Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Calcule o número de mols de 165 gramas de sulfato de alumínio, que é o AL2SO43. Para a gente fazer o cálculo do número de mols, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a massa molar dessa substância da qual a gente está tentando fazer o cálculo do número de mols. A massa molar é medida na unidade de gramas por mol. E para fazer o cálculo dela é importante que você conheça a fórmula molecular. Eu só vou copiar aqui embaixo. AL2SO43 é a fórmula molecular que a gente tem para o sulfato de alumínio. Você vai separar os elementos químicos que você tem dentro dessa molécula para que você consiga fazer esse cálculo. Primeiramente, eu tenho aqui o AL, que é o elemento alumínio, o S, que é o elemento enxofre e o O, que é o elemento oxigênio. Cada elemento químico, ele faz a representação dos átomos que a gente tem dentro dessa molécula. Nós temos, então, átomos de alumínio, temos átomos de enxofre e átomos de oxigênio dentro da molécula de sulfato de alumínio. Mas quantos átomos a gente tem de cada um deles? O alumínio tem um 2 na frente dele, o que significa que ele aparece duas vezes dentro da molécula. O enxofre não tem nada na frente dele, então ele apareceria uma única vez. Já o oxigênio, que tem um 4 na frente dele, apareceria 4 vezes. Mas por que eu estou dizendo apareceria? Eles não aparecem 1 e 4 vezes? Não, porque eles estão dentro desse parênteses e esse parênteses se repete 3 vezes. Logo, a quantidade de oxigênios e a quantidade de enxofres será multiplicada por 3. 1 vezes 3, eu vou ter 3 átomos de enxofres dentro da molécula de sulfato de alumínio. E 4 vezes 3, eu vou ter 12 átomos de oxigênio dentro dessa molécula. A gente vai multiplicar a quantidade de átomos pela massa desses elementos químicos. Essas massas dos elementos a gente encontra na tabela periódica. Alumínio, enxofre e oxigênio, a gente vai procurar aqui. Olha só, o alumínio é 26,98. A gente pode arredondar esse valor para 27, sendo o valor de massa atômica dele. A do oxigênio é 15,99. Eu também posso arredondar para ser 16. E a massa que a gente tem, alumínio, ah, o enxofre aqui embaixo, né? 32. Então tá aí, ó. 32, 16 e 27 são os valores arredondados que a gente tem de massas atômicas desses elementos químicos. Eu vou multiplicar então a massa do alumínio por 27, a do enxofre é 32 e a do oxigênio que é 16. Quanto que fica 27 multiplicado por 2? 27 vezes 2 é igual a 54. Já 3 multiplicado por 32 é igual a 96. E temos também 12 multiplicado por 16 que vai ser igual a 192. Para encontrar a massa molar que a gente quer do sulfato de alumínio, a gente vai ter que somar todas essas massas. 192 mais o 96 mais o 54. O resultado final dessa soma vai ser a massa molar que a gente tem de 342 gramas por mol. O que significa dizer que eu tenho 342 gramas por mol? Bom, é simples. Basicamente, nós percebemos que temos uma relação de massa com quantidade de matéria. 342 gramas de sulfato de alumínio AR2SO43 é a quantidade de massa que está presente para cada 1 mol de sulfato de alumínio. Só que vem a questão e ela pergunta, e com 165 gramas, qual vai ser o número de mols que a gente vai ter? Bom, com 165 gramas de sulfato de alumínio de AL2SO43, a gente vai ter X mols de sulfato de alumínio. A gente vai tentar descobrir esse número de mols a partir de uma regra de 3. Vamos pegar o X e multiplicar por 342, o que vai dar 342 vezes X. Coloca o sinal de igual e multiplica o 165 por 1, o que vai dar 165. Agora, você vai pegar o 342 que está multiplicando pelo X e vai passar ele dividindo do outro lado da equação. Assim, você vai deixar o X isolado e vai descobrir o valor do X. O X vai ser igual a 165 dividido por 342. X, neste caso, vai ser igual a 0,48. 0,48 é o número de mols que a gente vai ter de sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. E é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Descobrimos aqui o número de mols a partir de uma massa. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão e espero que tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!